Se o pessoal soubesse o frescor da cabeça de secareca, todo mundo raspava a cabeça. Você acha que é melhor? Eu acho que é. É por isso que eu raspo meu saco, daí fica todo um frescor. É verdade, é uma tranquilidade. Bate uma brisa, boa. Tata Werneck, você tá com quem aí? Bom, Fábio, eu tô aqui com a Inês Brasil, que veio hoje visitar a gente. Inês Brasil, você já pensou em doar um pouquinho o seu cabelo pra pessoas como aquela ali que não tem oportunidade de ter essa textura capilar? Ah, não, é muito caro. O que você faz com o seu cabelo? Você prende, você usa uma coisa mais gata-jogada? Não, só assim. Ah, que entrevista legal, ela é super bacana. Tô muito arrependida do que tô tentando fazer. Não sei se é o momento. Mas você viu o que está passando agora pela minha cabeça, Tata? Não vai cair na pressa de... Prec... Você vai foder todo... Você achou toda a regra. Como se nada tivesse acontecido, eu tô aqui. Quem fala? O roxo no braço. Michel. Alô, Michel mais animação, meu querido. São Marcos, de onde você fala? De Bauru. Bauru? Eu conheço a cidade. Quanto ano você tem? Cinco. Cinco. Eu tinha seis. Eu tinha seis. Renan, quanto ano você tem? Cinco. Cinco. Já falou, meu querido. Você é maravilhosa. Eu era... Você destruía as pessoas. Falava na cara dela. Ai, gente. Mas eu não era maldade. É que eu era espontânea. Só falava as coisas. Mas você consegue se ver e reconhecer que você era uma criança muito criativa, muito diferente das outras crianças que não são criativas. Essa frase foi bem longa. Ah, eu percebo que eu era bem falante. E eu acho que foi legal pra mim ter essa oportunidade de ir pra televisão. Porque foi um espaço onde eu pude crescer mais em... Pude falar tudo que eu tinha pra falar. E ser... As pessoas estavam comprando a minha loucura. Entendeu? Eu também vou aqui. E a gente tem um vídeo também, você com Silvio Santos. Vamos ver. Fala. Quem disse que eu quero casar com você? Eu quero casar com um idoso? Tem que me pague uma nota de um milhão. Uma nota de um milhão. Um idoso insubordinado. Isso. Ainda já passou da juventude. Não, meu querido. Você é maravilhosa, Maísa. Muito maravilhosa. Agora, acho que a cena mais marcante da sua carreira foi quando você descobriu que o Silvio Santos usava peruca. Você descobriu no ar isso. Mas como é que foi isso? Você puxou do nada a cabelo dele? Então, a galera falava assim pra mim. Ah, Silvio Santos usa peruca. Essas coisas. Mas tipo, isso pra criança criou uma curiosidade, certo? Claro. Você nunca foi no Jaça? Aí, não. Aí, nunca mesmo. Daí, ele tava me irritando muito esse dia. Não tava me deixando falar. Não tava me deixando falar. Aí, eu tava com raiva. Eu falei, ah, é? Dei a voltinha. No que eu dei a voltinha, eu olhei e fiz assim. Peruca! O Silvio Santos usa peruca! Você usa peruca, Silvio Santos. E... Você acha que você consegue localizar perucas, assim, se você olha? A gente tem uns carecas. Vem aqui. Tem alguém nessa plateia que está de peruca. E a gente quer ver se você adivinha quem é. Tá aqui pra lá. Vai, vou te dar... Muitos você pensa, são peruca, não. É apenas uma opção errada que eles fizeram. Mas outros realmente estão de peruca. Quem pode sair de peruca? Vamos ver quem dá de peruca. Por exemplo, aquele mini Justin Bieber ali. Você fica em dúvida. Isso aqui, por exemplo, é peruca. Se você... Pera aí. Cadê essa aqui? É, aquilo tá duvidoso. Esse Justin Bieber aqui? Será? É, tá... É a peruca. Ah, localizei. Localizou? O cosplay de Birubiru ali. Ela tá falando dela, claro, obviamente. Não? Você tá falando do Marco Luke aqui? Isso. Você acha que... Ah, mas essa peruca também tá muito facinha de saber que é peruca, não? Embora essa aqui também seja uma peruca. É cabelo bem... Se isso não é peruca, é maldição. Então, você ainda chuta esse aqui? É. Vem tirar a peruca dele então, fazer aquela cena do Silvio Santos com ele. Tá bom. É a única pessoa... Obrigada. Que veio no programa que subiu pela escada. Que é o caminho mais útil, óbvio. Você foi a mais inteligente de todas. Todo mundo faz, passa na meio, passa, caraca... É, isso aqui. É porque eu estudo... Eu estudo na escola ainda, então... Lá tem uma arquibancada. Você tem que subir que ela conhecer. Eu tenho que subir. É porque geralmente as pessoas que vêm aqui nunca estudaram na escola. É isso. Mas vai por trás. Sobe mais um degrau. Vai por trás aqui pra puxar por trás a peruca dele. Vamos ver se é peruca mesmo. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Um, dois, três e... Puxa tranquilo. E você pretende continuar no SBT ou você pretende alçar voos para uma TV aberta, como, por exemplo, a Rede Globo de televisão brasileira? Eu pretendo continuar no SBT. Cuidado pra não dar com o microfone no teu dente, tá? Que a gente não quer ser banguela. Porque a gente não quer uma indenização. E me conta mais um pouquinho. Me fala da tua vida. Vamos falar um pouquinho mais. Meditação. É uma coisa que te tranquiliza? Uma ioga? Pera aí. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Você consegue pular corda de olhos vendados? Acho que sim. Vamos ver. Pega aí a venda. Tá muito mole pra você. Pera aí. Fecha o olho. Olha só. Pera aí. Aqui tá a corda. Fica no seu lugar. E a gente vai pular. Só preciso pegar o primeiro tempo. Tá bom, calma. Vem pra cá. Vamos lá. Eu falo já, você pula. Um, dois, três e já. Vai. Vai, pula. Vai. Vai. Caraca, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Coisa boa. Ela é mala. Não para. Vai. Pula, vai. Vai. Um, três, quatro, isso, cinco. Vai enrolar, vai enrolar. Vai enrolar. Perdeu, perdeu. Maravilhosa. Essa eu quero ver. Vamos ver, bebê. Olha aqui. Ihhh. Assunto difícil. Maísa, derrubei. Maísa, o que você acha dos refugiados da Síria? Eu acho que são pessoas que merecem mais atenção dos países europeus. Ela é maravilhosa. Eu te amo muito. Porque nem você tem refugiado do seu país é porque seu país tá carente. Então os outros países europeus deveriam abraçar os refugiados como se dizem assim. A gente tá ali com Angela Merkel. Vamos falar um pouquinho com ela sobre... Meu Deus. E você acha que o Brasil devia ajudar os refugiados na Síria? Eu acho que sim. Porque o Brasil precisa muito de mais pessoas, de mão de obra qualificada. Quem te treina em casa? A gente quer saber. E você é uma dessas mão de obra qualificadas. Você é muito qualificada. Pode falar. Eu tô constrangido que a Tata não daria esse tipo de... Claro que daria. A Síria... Onde fica a Síria, Tata? Menina, eu peguei a Marginal, você vai toda a vida. Ali, terceira direita, tá a Síria. Peraí, peraí. Essa aqui, peguei aqui. Ah, esse eu duvido que você saiba. Ah... Vamos ver, pequena gênia. O que você tem a dizer sobre a endometriose dos Países Baixos? Não, só a endometriose. A endometriose. A endometriose. Ah, o que é a endometriose? Muita gente não sabe o que é. Ah, mentira. O útero da mulher, ele tem o endometrio, que é aquela camada... É uma camada que ele sai, ele sai na menstruação. E aí tem mulheres que tem um pouco de espaciamento dessa camada, e aí sentem muita dor. Fala nada, pelo amor de Deus, só me dá um abraço. Por favor. Não, você, só de ter falado oi, você já humilhou elas três. Agora, de saber opiniões... Peraí, o que é vida após a morte? Pelo amor de Deus. Onde está o litro de Guimarães? Ah, interessante. Ah, essa eu quero ver. Agora sim. Vamos ver, vamos ver. Porque esse fala de coisas a ver com seu patrão, com você, com bom dia e companhia. A gente quer saber sobre... O trabalho infantil, Maísa. Trabalho infantil. Você que foi explorada, escravizada. Nós. Que sofreu chipadas. É assim, quando uma coisa pode ser considerada trabalho, quando você não se diverte, quando você está lá por obrigação... Essa eu entrei na ela muito. A partir do momento que eu escolhi isso pra minha vida, não é um trabalho. Sim, é o que eu gosto de fazer. Eu vou tirar essa pilha, querida. Eu vou tirar essa... Olha só. Mas, por exemplo, aqui a gente se diverte. Se diverte? Não. Com certeza não. Então por isso que é trabalho. É por isso que é trabalho, é verdade. Vou tirar mais um. Tira daqui antes que ela veja. Esse aqui mais um. Deixa eu ver. Esse é interessante. É um assunto polêmico que estamos fazendo. E eu quero ver agora o que esse pequeno gnomo que nasceu antes de Cristo tem a dizer. O que você acha sobre... Duende. Duende de Deus, que é como eles chamariam agora. O que você tem a dizer sobre a fome no mundo? A fome no mundo. Não esperava por essa, né, querida? Fome no mundo. Essa é uma... É um assunto complicado. Por quê? Como solucionar a fome? Você vai ter que começar... Se você souber como solucionar a fome, você eleita presidente, meu amor. Ela sabe tudo. Ela sabe a fome. O que acontece? É só você pegar um bilhão que você tem dos déficits primários e você... Um salário no PIB. Agora o último, o último. Vamos pegar aqui o último. Esse sim é o mais polêmico de todos. Esse eu quero saber se você vai ter coragem de falar na televisão brasileira. É isso mesmo, SBT. É. Bom, depois de assuntos muito inteligentes e polêmicos, o que você tem a dizer sobre emoji de cocô? Vai lá, pega com o pé. Eu vou ficar aqui porque o idoso, ele não tem o controle do esfíncter. E às vezes se caga aqui inteira. Às vezes é puro. Valendo. Vamos ver se Jackson pega. Não pega. Pegou. Vai pegar, vai pegar. Caiu, perdeu. Pera aí. Você, você. Vai, 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 Jackson. Pera aí, Jackson. Não, Jackson. Pera aí. Vai. Não pode destruir a banana. Vai, Ruth. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Putz. O do gordo você pode encaixar direto na boca, tá certo? Vamos. Vai. Vai, gordo. Pegou bem. Joga assim direto na... Ah, ele cantou. Ah, meu Deus. Ele cantou. Vem. Eu acho que a audiência está restabelecida. Aqui é o Safadão e eu quero pedir pra vocês dançarem e cantarem também aí Maria e Gadu pro Safadão, tá? E depois eu queria que vocês dançassem. Vocês vão sair da Maria e Gadu e vai pro Safadão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, no chão, 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 chão. É, mas a gente aqui no Multishow não ia botar um videozinho do Wesley Safadão só sem fazer uma grande surpresa. Vem pra cá o Wesley Safadão! Tô namorando como nunca Obviamente não vem, a gente nem usava o ponto de chamar Você acreditou? Meu amor, não Ela achou que ele ia vir Nossa, eu já ia já Aqui vem um Nico Puico Aqui é o Márcio Fercundini, no máximo o Tcherny Figueira Pela estrada Arara, arara Eu vou sozinha Leza esse danço para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui, é coberto Olá, menina Me chamo Jonas, sou um caçador aqui da floresta Olá, Jonas, tudo bem? Trouxe seu biquíni? Jonas, eu não vim aqui pra saborear esse bóssio Aqui é muito perigoso, menina Novela mexicana É perigoso, macarrão Espera que eu vá para a sua casa, sim? Oh, Jonas, Pablo, Juan, terceiro Sim, aqui na sacadora eles podem acabar com as meninas E vieram a levantar no seu culo Que sociedade, o que é que é nesse lugar? Calma, eu vou estalvarte Um minutinho Olha, você, você viu um lobo? Um lobo nada hétero que chega aberto Eu vim aqui para dizer que eu sou mãe do filho Da tia de Reginaldo Mister Catra Sou eu O lobo mau E você, caçador Pode até tentar Mudando, mudando o tema Vamos mudar o tema Vamos mudar o tema Para voz de dublagem Eu não vou deixar que você faça mal a ela Ah, mas era uma tarde fria e chuvosa Em que Chapeuzinho caminhava pelas florestas Eu estava andando Quando de repente chegou ela com o seu chapéu Eu fiquei muito assustada E falei para ela Tome cuidado, pequena Chapeuzinho Eu só gostaria de pegar alguns ebos Mas não vai conseguir Aqui é perigoso em Massachusetts Massachusetts, 1957 Eram 12 horas Eles estavam já na floresta muito, muito tempo Estávamos andando normalmente Quando de repente avistei uma senhora Eu acho que o lobo comeu A comeu inteira Se é que você me entende Oh meu Deus, isso é tão trágico Tragicamente trágico Parou Agora é Antigo Zorra Total Mas se comer Que come gostoso, meu amigo Nossa, eu não soube a nossa história A pipa do vovô não sobe mais Solta a música A pipa do vovô não sobe mais Vambora A pipa do vovô não sobe mais Ela não sobe não A pipa do vovô não sobe mais Nome? Vinícius 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 Me conta uma coisa Já jogou o Mega Senha? Não Sabe como funciona? Não Tá ótimo Pode ir Vinícius Obrigadíssimo Não, vem cá Então a gente vai começar aqui Então você tem que adivinhar Você sabe como é que funciona, né? Então é o primeiro xingamento de criança Tonteira. Tonto? É! Acertou! Tonteira, tonto? Você, eu só quero ser sua mãe. Mas eu tô aqui com uma pessoa que nunca jogou esse jogo. Vai ser difícil. Vamos tentar aqui, ó. É... Horroroso. Feião. Horrível. Volta pro fim. Bozo. Palhaço. Não, feioso, porra! Tinha cantado... Mas entendeu, entendeu. Que vale que entendeu, vai. Vambora, time? Cabeça. Malhação? Cabeção? É! Cabeção? Cabeção, você tu... Porra! Deixa eu ver se é isso mesmo. Juro por tudo. É isso mesmo, porra. Peraí, vou aqui, vou aqui. Eu vou investir todo meu dinheiro em você, querida. Vem comigo, vem comigo. Olha aqui. Trouxa. Não, trouxinha. Trouxa. É... Otarinho. Bobão. Bobão. Quê? Bobão. Ah... Podia ser, mas não. Mas peraí que eu tô falando tudo no diminutivo. É... Imbecilzinho. Imbecilzão. Meu Deus! Era idiotinha. Tá bom, vai. Tosqueira. Tosco. Eu tenho medo de você, você não é de Deus, eu tenho certeza.